O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão O amor é como um dia No fim da madrugada Solidão apavora Mas na hora de ir pra cama É que o coração da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai mais O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Essa casa está vazia A cama tão fria Vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora Chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora Chora, chora ily de a saudade que chega A saudade que chega Música Para a30 Em primeiro lugar E a saudade de a saudade que quineles Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela, aos poucos fui me despertando, olhar perdido na janela, revivendo lembranças, chorei à distância, sem entender. Com os olhos molhados, me perguntavam onde anda você, um leve somno chegou, alguém foi me levando pra onde não sei. Eu nem quis perguntar, só deixei me levar e ao seu lado acordei, acordei na madrugada. Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela, aos poucos fui me despertando, olhando, olhar perdido na janela, revivendo lembranças, chorei à distância, sem entender. Com os olhos molhados, me perguntavam onde anda você. Com os olhos molhados, me perguntavam onde anda você, um leve somno chegou, alguém foi me levando pra onde não sei. Eu nem quis perguntar, só deixei me levar e ao seu lado acordei, acordei na madrugada. Quanto tempo esperei pra te dizer, te amo. Pensei que fosse tempestade de verão, engano. Pensei, então, a te enxergar melhor, ver mais além do que a aparência diz. Que bom, há tempo, descobrir que a gente pode ser feliz. Como o dia espera as horas pra se completar, a estrela espera a noite pra poder brilhar. Tudo tem a hora certa de acontecer, esperei todo esse tempo pra te dizer. Te amo, ah, eu te amo, eu te amo, eu amo. Eu amo, ah, eu te amo, eu amo. Já não tenho mais razão pra esconder, te amo. Me sinto livre, tão seguro com você, caminhando. Porque passei a te enxergar melhor, ver mais além do que a aparência diz. Que bom, há tempo, descobrir que a gente pode ser feliz. Como o dia espera as horas pra se completar, a estrela espera a noite pra poder brilhar. Tudo tem a hora certa de acontecer, esperei todo esse tempo pra te dizer. Te amo, ah, eu te amo, eu amo. Eu amo, ah, eu te amo. Eu amo, ah, eu te amo. Eu amo. Antes que... Antes que... Antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto das vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desistir na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto Fico cansado de inventar desculpas que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que emende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo Repaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei 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 Fiqueignore Sono Onde ela é, tá com quem está Em quem pensará Em quem pensará Outra noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Avanço vermelho do trânsito O verde é o teu olhar Onde estará? Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Tem quem pensará Tem quem pensará Tem quem pensará Avanço vermelho do trânsito Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Que perdendo Onde estará E o aparelho do trânsito Quando existe amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, solidão condena Gosto de você, quero seu carinho Não me deixe sozinho Disse em segredo ao amigo meu Que sem meu carinho muito já sofreu Naquele momento que me disse adeus Seu coração chorou Se quiser voltar, pode vir agora Pra recomeçar essa nossa história Se você errou, eu não sou perfeito Pois eu não consigo tirar você do peito Quando existe amor, tudo vale a pena Se a saudade dói, solidão condena Gosto de você, quero seu carinho Não me deixe sozinho Ela desligou Com certeza não gostou De ter sido incomodada Em plena madrugada Pelo seu ex-amor É melhor eu desistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Ver o jeito está cansada E eu ligando toda hora Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar ao meu lado O dia amanheceu Não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu deixar, não insistir Será que tem alguém No lugar que era meu Será que o seu coração Já vive outra emoção E por isso me esqueceu Mas só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar ao meu lado Mas eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou o seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizer Que não me esqueceu Que o desejo seu É estar ao meu lado Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explode no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Perdei essa doença Quase esse trem me mata Às vezes fecho os olhos Ela chega de repente Em um raio de luz Vejo ela em minha frente A cena se repete No meu subconsciente No meu subconsciente Um sorriso e um olhar O coração ficou doente Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explode no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Estou sem direção Em um beco sem saída Se paixão virar a flor Eu quero ela em minha vida Meu peito está doendo Eu amarro a noite e dia Ficar sem ter meu peito E creio em cruz A ave maria Não brinque com a paixão Amigo, tome cuidado Explode no meu peito Explode no meu peito O coração tá machucado Não brinque com a paixão Amigo, ela maltrata Peguei essa doença Quase que esse trem me mata Mas é que esse trem me mata Não brinque com a paixão Doce que esse trem me mata Amigo, é que esse trem me mata Olha o que fez comigo Olha o jeito que eu fiquei Coração ficou perigo E por te amar demais Eu me machuquei Por aí andando a esmo Enfriagado de paixão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão Já mudei de endereço Hoje estou morando com a solidão O aconchego dos seus braços Tive seus abraços Eu fiquei assim Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Soluçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Soluçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Por aí andando a esmo Embriagado de paixão Embriagado de paixão Fiquei mal acostumado Fiquei mal acostumado Muito apaixonado Sem você pra mim Saciei Saciei os meus desejos Com o mel dos seus beijos Hoje estou assim Soluçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Soluçando pelos cantos Com a alma em branco Tô com dó de mim Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceram, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de vocês Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, meu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo o que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, meu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho Eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Converso com a lua e saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Um dia depois se ouviu seu rosto Em um automóvel que por mim passou Desesperado gritei o seu nome A multidão assustada me olhando ficou O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode durar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode durar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar Fui buscar o que eu não tinha Buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me tenta Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém Tem alguém Tem alguém A me esperar Mas por favor me tenta Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor Eu morro por ela Ela vem Ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor Por ela Por ela Ela vem aí Ela vem aí Noite fria Noite fria Noite fria Madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí